Agora, piso o freio, troca primeiro Está 1? 1 Vem aí Freio? Está automático Vamos esperar um segundo o cara atrás Esperamos Agora vamos a esquerda De onde indo o Brasil? São Paulo Legal, eu não fui a São Paulo, mas queria ir Muito bom Sim Muito bom porque é uma cidade muito louca Grande, tráfego Você mora lá ou mora na Alemanha? Não, eu moro lá Eu moro no Brasil? É Mas se come muito bem Vamos fazer uma volta da Dilatória Vamos esperar o Lamborghini Para quem não sabe Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Tem que voltar tudo Tem que voltar tudo Tá bom Agora, mais para daqui um segundo Você aprendeu a falar português? Aonde? Aqui 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 E por parada, vamos para o outro lado Estou voltando Vamos para lá? Vamos para lá? Lá? Sim Mas depois Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado E vamos para o outro lado E vamos para a frente Aqui tem que abrir mais a curva Vai devagar um segundo Vai devagar, aqui vamos acelerar Segundo Entrou Listo Listo Que trabalho vai fazer na Brasília? Sou agente de viagem E tem uma empresa de consertar automóvel Mecânica, funaria, pintura Legal O carro novo ou antigo? Qualquer um O giratório vamos a ver Agora? Como? É E a câmera pesa assim? Não Não? Não, tudo bom Olha Que carro tem no Brasil? Tem uma Golf GTI E uma BMW Série 3 Não tem mais Ok Achei E o carro vai Achei E o carro vai Achei 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 Você é 3 normal? 3.20? É, 3.20 Uma 3.28 eu vendi, agora comprei uma 3.20 Qual é o mais legal? 20? Eu achei essa 20 nova Porque a minha 3.28 era 2.015 Tem espaço para passar? Pode passar? Opa, você não está caro? A 3.20 é mais silenciosa e parece que anda a mesma coisa Sim Mas lá dá para programar de 190 para 280 cv Já fez isso? Ainda não, porque está na garantia, 0 km Ah, sim Quando você acelera, ela troca sozinha, né? O que? Quando ele precisa trocar de marcha? Não precisa trocar aqui Não, se você está em manual tem que trocar você Ah, porque eu senti que aqui ele esticou e trocou sozinho Não, não, você tem manual Abaixa, abaixa sozinho Ah, tá Aqui vai funcionar na direita Olha O que é direito Olha, ela fica na braço É legal Divertente É muito bom E eu tenho 300 cv Ah, divertente É muito bom De vez em quando eu faço track day com ela E a gente todo ano vai pra Nürburgring Anda de M4 É que é o carro que eu gostei mais, não sei No Nürburgring Nürburgring? Tem que abrir mais aqui A M4 É, legal Número 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 2018 PM Depois volta à esquerda Ah, que bonito Achou Aqui à esquerda E para E para E para E para A gente Eu tenho uma camada de formato Aqui vem um semaforo Que traz um bar para a direita Aqui vem o semaforo direi a direita Sobre a Bologna, Vignola e Filambea Esatto, tu devi andare a sinistra Ok, a sinistra Poi... Arriba um outro semaforo A parte de cima A parte de cima A parte de cima No, no, no Ascoltando Esatto Poi devi andare sempre dritto E poi dopo c'è gli animali A sinistra Poi Vabbè, mas fai così Quanto ti manca? A parte de cima Ok, Lela Se eu volto ele por um segundo Posso me encherlo Se eu volto, tem um fio Se eu volto a dar um fio, facendo guarda Agora, depois da cura vai devagar Tem que voltar à esquerda A primeira aqui Bravo Vai a sinistra Vai a sinistra No, ascoltando Ascoltando Vai a sinistra Ok Vai a sinistra Vai doido, um passo em conta Agora, vamos esperar um segundo Que aqui pode acelerar mais Ok, vamos esperar que o carro vá na frente Para aqui, se não vem carro atrás Pode estar aqui parado Isso aí Vamos agora à direita Primeira aqui Depois da curva, você pode acelerar tudo Tá bom? 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 Agora vamos aparar o carro lá Vamos aparar o carro lá Tá bom? 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 Tá bom Tá bom? Tchau